Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Medal of Runner de PS1, bora conferir esse guia para ver como é que funciona. Então logo no começo já vai deixando um like aí embaixo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. E a gente joga muito game retro aqui, game atual, game mobile, um monte de coisa cara, um monte de coisa. Então seja muito bem-vindo e confira aí cara, se inscreva, se inscreva-se e deixa o like. Se puder, compartilhe também, lógico, vai ajudar muito. Aqui vai contar um pouco a história, eu acho que se eu não estiver enganado nesse Medal of Runner, Conta a história da Primeira Guerra Mundial, não, Segunda, Segunda. Eu ia falar coisa errada já. O gráfico, até que o gráfico, mano, eu acho uma coisa que eu acho muito, muito foda no jogo de PS1. Asceticina que é dentro de algum lugar cara, dentro de algum ambiente. Nossa senhora, então, asceticina que é dentro de algum ambiente. Cara, é muito detalhado isso, mano, olha isso, tem muito detalhe. Acho muito louco isso. Só sei que eu tô com a renitinha tacada, hein. Desculpa, pessoal. Opções, new game aqui, ó. Pular que é a ticina aqui, bora jogar. Cara, eu tô feio, mano, de renitinha, feio, feio, feio mesmo. Medal of Runner. Honor, mas como é que vai acontecer esse jogo, cara? Não sei ainda, mano. Não sei ainda, mano. Como que é, tira? Nossa, é X, cara. Ô, louco. Achei a mira aqui, ó. Cara, como eu tô muito acostumado, tipo, De virar a câmera com o analógico É, direito. Daí é meio complicado, cara. Quando eu jogo o jogo de PS1, sabia? Ex-Menor, fica um gelo de coco Papapapapá, papapá Mas também já tô pegando o jeito aqui, já. Press-through action button. Qual que é o action button? Anda, fio. Tem como pular se era rato, hein? Mas não pula aqui também, né? Tem como, mas não pula. Ó, só barulho de guerra, só barulho de guerra. Capotei mais dois aqui. Só que não é muito detalhado igual, tipo, do PS2. O PS2 é muito detalhado, cara. Tem muitas coisas da hora, o MEDOF RUN. Que eu nem lembro qual que é o, tipo, o MEDOF RUN É alguma coisa, só que eu não lembro o que é, entendeu? Ó, aquele símbolo de Lula Samba. Acertei um, dois, matou. São dois tiros. Ó, o louco. Vai ser na ação do maluco. Isso aqui é aqui mesmo? Nossa, cara, é complicado, hein, mano? É complicado demais, cara. Se jogar, tipo, sem virar... Se você não conseguir virar a câmera com o analógico direito. Complicado demais, mano. Vai ser no bumbum, no bumbum mesmo, no bumbumzinho. Ô, louco, o que que é isso? É super bom, cara. Ai, ai, ai. O que que é isso aqui, será? Barulho de cachorro atrás, latino. Isso daqui dá até pra me colocar, né? Ah, não, tem uma musiquinha atrás. Melhor, não. Cara, que lugar louco, mano. Aqui, ó. Olha aí, sim. Olha aí, sim. Vem na cabeça, essa. Vem na cabeça, essa. Ué, onde tem que ser agora? Ué, calma aí. Eu tenho que entrar em alguma casa aqui também, né? Vai saber. Não, não é pra entrar em alguma casa. Ué, o que que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que entrar em alguma casa aqui. Ué, eu vi isso. Ó a lua Ah, aqui achei Vou descolar um pouco de vidro aqui, né Nossa, gelou agora, levou um susto, rapaz Peguei de primas aqui Vida Vamos pegar vida aqui, a gente precisa de vida Vamos pegar vida Ó, avião Great scene Objetivo completo Nossa senhora Pai tirou bastante vida minha Easy spec Rapaziada Mas então é isso, se vocês quiserem Partidões desse gamezinho Que é da horinha pra caramba, cara Comente aí embaixo Se inscreva no canal também, isso me ajuda muito Deixa o like aí embaixo e compartilha Se possivelmente, beleza? Então é isso, até o próximo, um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer, falou e é nóis E fui, tchau Falou pessoal Um abraço pra quem não quer